E estamos de volta, senhoras e senhores, com Falcon contra a K23 aqui, pelo jogo número 2 do grupo B aqui do RMR Europeu, cara, Falcon que vem aí de NBK, Missuta, Maga, Haji, Python contra o time da K23 com Raidin, X-Power, Finnegan, S5XX7V e o Klax, salve, Ricão. Salve, Atomic, com nome inovador aí, né, pra dificultar a vida da Ador, eu quero ver no meio do tiranteio sair esse nome completinho, Atomic. Ah, meu amigo, esse aqui é mais difícil de falar que o código de ativação do Windows. Já tem ação aqui no bombsite da A, já cai o Missuta, X-Power, Finnegan com duas kills. O time da K23 vai vindo pro plant aí, mas não tá tão tranquilo não, X-Power é isolado no carro, vai ser atropelado a qualquer momento. Tá aí a bala do Micah, Finnegan vivo no clutch agora, pra buscar tempo, é o que eu não. Tá aí o Python com o pistol round pro time da Falcon, 1x0, Ricão. O Micah começou de surpresa aqui, mas já vamos vendo aí o pistol round dos franceses, cara. É isso, já começam fortes aí, e eu vou ter que adiantar o meu tempo, porque eu tô bem atrás, não sei o que aconteceu, né, aquele tal da zoadinha, né. Me fala o tempo aí, Atomic, que a gente vai ajustar. Estamos nos 54, 3, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamo junto. Boa, vamos lá. Fechou. Time da K23 aí, figurinha conhecida no cenário do CIS, né, Ricão? Com o Team 5 aí tá há bastante tempo, o X-Power também já passou pela Force, vários nomes conhecidos. É, o X-Power é muito bom. É aquele pessoal do antigo, todo mundo conhece também, né, o Face Crack, o Rasha Cuca, eles jogavam juntos. Muitas pessoas aí que saíram pra times muito grandes agora. E no outro lado a gente nem precisa falar, né, a gente tem o Misuta e o NBK, que são lendas. É, o Dudu perguntou se era o Misuta da Vitality, exatamente, cara, é o Misuta. Exatamente. É o NBK também, que era da própria Vitality, que jogou na Envy Us, fez história na Envy Us, né, o Nilba pra caralho, né, também conhecido aí, tem lidado carinhosamente aí com esse elogio. Temos o Maka, opa, um salve pra todo mundo que tá chegando aí, hein, guys? Mas o Gank do Galtrão veio, um salve pra vocês, estamos acompanhando aqui a Team Falcons contra a K23. Salve, salve. Góde, góde demais, meu irmão. Sejam todos bem-vindos aí, hein? Somente os tarados por CS aqui hoje. Sejam todos bem-vindos, eu tô aqui na voz. Eu sou o Atomic, aqui comigo tá o Reicão. Dá um salve pra galera aí, Reicão. É isso, um salve, galera, todo mundo que chegou. Muito obrigado pelo Gank, né, no Galtrão aí. Temos um jogão, né? Temos o Emisuta na tela, já estamos falando dele. Temos o NBK também. Lembrando que o NBK, né, o Nilba, temos dois Majors, né, e o que ele tem de campeonato não tem de cabelo na cabeça. Então, não dá pra duvidar. Provavelmente é o favorito, mas a K23 é conhecida, mesmo quando mudou esse roster por ter mirinhas afiadíssimas na Atomic. Eu não gostaria de jogar D2 contra esses caras, não. D2 de miragem eu nem jogaria. Eu tenho medo, Reicão. Eu tenho medo. Eu confesso pra você que eu olhei Falcons e K23 na HLTV, eu pensei, mano... É. Tenebroso. Mas aí eu vi as lineups, cara. NBK, Nisuta, o negócio vai ser bom, ó. Aqui já é o Raizinho pra cima do Python, trazendo a kill aí de vantagem. Mais um kill de vantagem pra K23. Botar Falcons agora tá meio que zolada. A entrada vai acontecer no Pomposite. Ah, o C4 vai sendo plantado. E aí o time da K23 vai ter que... Vai ter não, né? Na verdade, a Falcons vai ter que pensar no que fazer. Vale a pena tentar um retake aqui, Reiko? Acho que não, né? Acho que não vale mais. Aqui é muito difícil. Já estão meio posicionados pra ir embora, né? Talvez pegar alguma coisa da saída. É cruel guardar em P9, mas a gente sabe que é a melhor arma do jogo, então... Pouco dinheiro, mas muita bala. Eu não gosto muito desse save não voando nem guardo, né? Mas... Se eles estão lá, não sou eu que estou jogando, né? Então tudo bem. É, aparentemente, ó, o Raizinho vai... É, vai conseguir um a-kill, né? Achei que ele ia morrer na explosão da C4 ali com essa saída, mas não. É, morreu. Que que é isso, cara? Não voa nem guardo, falei. Mano, o Raizinho... Meu Deus! Que que é isso, Reiko? Alô, Raizinho? Alô, alô? Alguém avisa pra ele. Que horas são na França aí, guys? Alguém perguntou... Ué, me disseram que era a Bia e a Vicky. Elas estão diferentes. Qual o Samuel? É, a gente é... É, que a gente acordou agora. A voz dela acordada. Mas, brincadeiras à parte, já vi que a Bia tava aí na transmissão da manhã, né? No primeiro turno aí da... A rotação dos castles. Fizeram aí os quatro primeiros jogos. E eu e o Rick chegamos aqui pros quatro últimos, né? O chat falou que é jogo de tarado, né? Os tarados do CS, realmente, Atomic. E é um jogo muito bom de assistir, né? A gente tava vendo aqui quais os jogos que a gente ia pegar, né? Os quatro últimos MD1s. Acho que essa é pra ser uma das mais próximas. Claro que existem coisas que acontecem que a gente não tem como prever na MD1, né? O MD1 é um mundo completamente diferente. A gente já viu a Face tomando sufoco. Vou falar isso de novo porque eu fiquei impressionadíssimo com aquela partida. Então, eu não duvido mais de nada. Sinceramente, nessa MD1 eu não duvido de nada. É, cara. E é mais uma Dust2 aí aqui na tela da Gaulins TV 2, né? Eu acho que tem alguma relação aí, né? Quem sabe? O Python vai trazer no Raidinho aí o Klax. Conseguiu uma killzinha também aí pro time da K23. Entrada vai ser pra lá de novo, hein? Rádio aqui no fundo garantindo ali o Finnegan na passagem. O Python tá esperto. Vocês... Tá bem esperto agora com essa bala na mente. 2x2. Agora 40 segundos faltando. O time da Falcons vai fazer aí uma tentativa de hit. Tem porque a C4 tá sendo plantada pelo X-Power. E aí, cara, são duas AKs contra a KM4. Ó, o X-Power tá trocando tiro ali com o fundo. Eles vão abrir em conjunto agora. X-Power no spray. Tá se aproximando o Nilbabagarai. Lá vem ele! Mas é o Klax. Quem confirma aqui o AK23 já empata o jogo, Regão. Esse Nick me quebra. Esse apelido me quebra total. E temos empate. Falei. As miras da K23, cara, é complicadíssimo. Entrou na mira, vai cair. Vai deitar mesmo o X-Power. Então, meu Deus do céu. Um cara que jogar contra é cruelsíssimo. Mas vamos lá, né? Team Falcons agora quebra totalmente. A NBK nem entrou no jogo, né? Tá com 1 de ADR. Deu 1 de dano. Não sei nem como isso é possível. Mas é isso, né? Tá brincando o Maka ainda. Falei. Não brinco com esse cara, não. É, meu amigo. Vai vir no Equinho aí da Falcons. Nossa. O Paul Finnegan ali, né? Abriu todo mundo junto fazendo aí um pouco de dano em cima do time da K23. Mas é ele, ó. X5, G7, V, XY7. Olhou pra câmera. Um estilo diferente no cabelo do X5 aí, Regão, ó. Estiloso. 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 Mas eu tava pensando aqui. Vou ter que falar, né? Infelizmente, quando a gente pensa as bobagens, a gente tem que falar. Eu acho que é uma lei, né? Seria muito meme se o X5 G7V fosse jogar na Astralis, né? Seria muito meme. Um nome de robô, uma equipe de robô seria perfeito. Nossa, aí adianta, de fato, a inteligência artificial chegando no CS, cara. Ah, é o raidinho do cabelo louco, ó. Ih, tá bugado? Será? Não tô entendendo muito o que tá acontecendo, não. Mas o X5, meu amigo, tá aí, ó. Agora sim é a câmera dele, cara. Agora sim, é. Estava diferente ali. Deu a latada ali do seu amigo. Agora é 4x2 pro time da K23 que vai de novo entrando nesse bombsite da Array. É isso, é Dust2 só fundo. A nova incineração, na verdade, né? Dust2 só fundo e meio. Meio e fundo, né? Tinha essa versão também. Lá no 1.6, pra quem era idoso, né? Na verdade. A gente viu o último mapa, pra quem não tava acompanhando. A gente só viu jogada pra A. A gente teve três entradas no bombsite B a partida inteira. E parece que vai ser mantendo meta, né? O jogo é pra A mesmo. A entrada B é muito difícil. Principalmente depois dessa inversão das portas, né? A gente já nem lembra praticamente. Mas essas portas eram invertidas. Antes era muito mais tranquilo fazer a exec na B. Exceto que não tinha... Também não dava pra fazer a granada por cima, né? Tudo isso mudou. E mesmo tendo essa abertura por cima, ainda assim fica muito difícil de entrar. Porque toma muita bala. Mesmo desbocando a porta, pra passagem vai ser taxado. Vai ter o pedágio. E agora o meta vira pra A mesmo o jogo. E a K23 vai virando o jogo pra eles, né? Quatro rounds já estão muito bem. Os jogadores que são espaçosos. Eles gostam ali. O teste da A, cara. Primeiro pausa da partida do time da Falcons aí, né? Os franceses vão pedir naquele tempo pra conversar. Tem a WP com o Maka. Tem a M4 do NBK que não matou ninguém ainda, Rico. É isso. É pra filmar por enquanto. Por enquanto só tirando foto aí o NBK. Só fã do NBK, hein, Rico? Muita gente critica ele, ele tem esse apelido de, né? Muito Nilba, mas... Cara, ele é um tipo de megamente do CS, eu considero. É, ele é megamente, sem contar que o cara é muito simpático. É um dos caras mais simpáticos aí da Senna do CS, sinceramente. E olha o Maka, hein? Olha o Maka! Meu Deus, Maka! Dois disparos errados aí. Mas o terceiro encaixa, meu amigo. O Maka consegue trazer a primeira kill pro time da Falcons. Mas a resposta da K23 é imediata, ó. Entrada agora no bom, precisa estar. Mizu tá procurando o HS. Não vai assento, meu senhor! Entrou o último. É, 5x3 agora. A K23 vai sofrendo ali na passagem do Bob. O Python escondidinho. Tem jogador miado. As Eagles vão cantando aqui pro time da Falcon. E eu não sei se é uma ironia, mas a Falcon tá com a Eagle na mão. E aqui pode trazer um round no meio do passado, cara. O Finnegan já caiu. NBK com a sua primeira kill do jogo. O X5 cai também. E aí? É somente o X-Power. Aqui, aparentemente, é X-Power Time, Rico. É isso. Aqui já aguardou. Se conseguir ainda. Porque tá bem isolado. Tá preso com esse costinho do round. E que round. Que round. Essa pressão que o Maka meteu ali no meio. Nossa. Toma. Toma também. É pra interromper mesmo. Que balinha. Completou o round. Quatro players vivos. Guardaram todo o armamento. Round perfeito. Eles só tinham dois rifles, Atomic. Aquela AWP. Aquele avanço. Não é só esse kill. Porque um kill não pode não mudar tanto o round. Mas ele ia avançar tudo isso. Pegar essa imp. Forçar a K23A aí direto pelo fundo. Aí facilita um pouco a vida da Falcons. Que já tava destacada pra A. Foi tudo planejado. E deu certo, né? O Megamente provavelmente por trás dessas plays aí. É. E um salve pra galera que tá acompanhando aqui esse joguinho aí no chat. O grande Fabrício tá por aí. O Samuel. O Henrique. Salve. O Yekindin. Hum. Que velhíssimo. O Yekindin. Ah. Viu que tá por aí também? O Jafarzinho mandou o Ale Faucon. É. Francês. Falcon. É o Falcon. Você fala francês, Rico? Francês, sim. Só a palavra. É isso. Pode. M4 é biquinho. M4 é a francesa, né? Talvez seja por isso aí. É o meta pra eles voltarem, né? Tão, né? Mano. Poderia popularizar, né? Vai vendo o Maka com sua brilhante testa aí. Na câmera, né? Nunca testa o Maka aqui. Nossa, Maka, mano. Nossa Senhora. Pode custar caro, hein? Esses tiros aí que ele tá errando podem custar caro. No último round ele conseguiu sobreviver. Mas dessa vez só deu a chance de errar um disparo. Aí o jogador da K23. Os jogadores da K23, né? Não perdoaram o erro do Maka. Aqui na passagem da Vario do Mizuta vai taxando dois. Quase que a C4 cai, mas o Python finaliza. E a K23 é completamente negada aí. A entrada deles no Bomb Reiko. Belo round da Falcons, hein, cara? Perfeito o round deles. Posicionamento muito bom. Só pararam a mira e fizeram o que precisavam, né? Tranquilos. Um avanço muito bom do NBK também. Com o meu Smoke, né? Agressivíssimo o menino. A gente já tava falando nisso na última partida, né? Também foi numa Dust2. Sobre esses avanços na B. Das duas uma. Pode até morrer, mas ele vai pegar muita info, geralmente, pro seu time. E a tendência é que quando você faz o default pra A, não vai ter ninguém cuidando. Opa! Nossa senhora, saiu vivo, hein? 3 divida pro Python. Python é coisa de código também, hein, mano? Se de um lado tem o X5, G7, V... Cadê os desenvolvedores aí do chat, hein? Que eu tô ligado que Python é um negócio diferente aí da programação, Reiko. Ele faz os próprios programinhas? É, eu não sei se isso é... Eu não sei se reclamam ou se falam bem, eu não me lembro. Mas eu me lembro que tinha... Falam bastante do Python, né? Java, Python e C++, acho que eles... Sei lá, eu... Aí, ó... Linguagem de programação. Dessa vez, um minuto e o X5 também. Porque Python é a linguagem de programação, o X5 é o próprio código, né? E aí vai sendo o 4x3 agora pro time da Falco. E vai ter um retake pela frente, cara. X5 brilhando de novo, já trazendo o NBK. Tem flashbang da varanda, tá com pouca vida por ali. O jogador francês já cai, o Python. E ainda vem o Maka, mas não põe muito tempo. Errou o disparo. E aí, o Klax. Meu Deus, Klax. Que que é isso, cara? Que tele aí? A gente viu o X5 brilhando de novo, Reiko. É, segue brilhando, segue brilhando. O robozinho, né? 116 ADR pra ele, já. 10 barra 5 em 9 rounds. Tá jogando muito bem. E é um nome aí que saiu do Tier 3, na verdade, o X5, né? Ele tava no Tier 2 por um bom tempo. Mas saiu do Tier 3, né? Um jogador que não foi daqueles jogadores tipo o próprio Misuto. O Misuto é um player que simplesmente apareceu no Tier 1. Ele nasceu no Tier 1. Não sei da onde. Não tinha nem time antes disso. E o que vai crescendo, né? A minha velocidade. Raidin já traz a primeira kill aí nessa briga inicial do round. E aqui, o Raidin, que isso, hein? O Maka trouxe 2 na Smoke. Mas aí, Raidin já na vingança, deixando tudo na igualdade numérica. É 3x3 agora. O round pode ser resolvido só no fundo, hein? É 3x2 só fundo. Raidin, mais uma dele, meu amigo. Triple kill pro Raidin aqui. O Raidin vai sobrevivendo agora, mas tá queimando o bicho. Tá pegando fogo. O Finnegan tá de olho nessa volta dele do bunker. Vai, enfim, flashbang. Tava esperando. Era o HE, na verdade. Tem a mira cruzada também. NBK vai trazendo o Finnegan. E agora, X-Power sozinho no mundo. Já vai correndo com a C4, provavelmente, pra B, Ricão. É isso. Ele não tem mais moto pro CT, né? Vai ter que ir pelo escuro, provavelmente. Ou ICT abrindo a mira. Ele quer mais, hein? Ele quer mais. Olha só o X-Power. Passando aí no meião, já pegando o NBK. Desprevenido. E a C4 indo pro plant vai ser um x1 a ser jogado aí no bombe da B, cara. O X-Power tem muito espaço pra trabalhar. É isso. Calculando bem aqui as chances, né? Num x1, segundo estatística, 50% de chance aí na vitória. Tá demorando o rádio, hein? Demorou. E agora já pegou a informação, X-Power. Sabe onde tá o jogador francês em rádio Finnegan? Meu amigo, X-Power é o nome da fera. Sexto ponto pra K23, Henco. A gente elogiou ele e não foi sem motivo, né, Tômico? O cara é monstruoso. Que habilidade trazer isso nesse 1x2, né? Ele tem um clutch absurdo. Tranquilidade. O NBK ainda teve a inteligência de rotacionar. Mas aí ficou muito exposto, né? E o timing, o deus do timing nessa situação. Não tem nem como falar que ele tava errado em dar cara a meio. Podia ter chegado antes. Podia ser um segundo de diferença se ele tá atrás daquela porta. Tá numa posição mais fechada. Tá com a mira parada. Muita coisa pode acontecer. Mas o mérito é total do X-Power. Conseguiu dois kills importantíssimos, né? Ele jogou agressivo. Não fez aquele, ah, plantei e me escondi. Plantei e fui pro escuro. E dá a possibilidade de acabar sendo pego num timing, né? Então ele mesmo foi buscar. Pegou a info. E foi pra cima. Que lindo round. E vai dando aquele sufoco. Falei, K23. Não dá pra se superestimar. Embora o Team Falcons aí era supostamente, né? Pelo menos o que o pessoal tava esperando é que fosse a favorita. Por enquanto... Por enquanto o abaixo da K23. Falcons tá tentando jogar, mas tá faltando aí, cara. Eu diria que até habilidades individuais aparecerem no jogo aí pros franceses. E o Maka tá errando os disparos fáceis também. A gente vai vendo o round que é meio uma meia compra ali pro CT, né? Mais uma historinha. Tem scout com o NBK também. Mas a K23 tem tudo pra chegar no sétimo round. Um salve aí pro Gui Fonseca. Tamo junto, hein, Gui. Obrigado aí pelos comentários, cara. Feliz em que cês tão curtindo a transmissão aqui, guys. Sejam todos bem-vindos. O Fabrício mandou aqui ao X Salada Power, né? X Salada Power. Grande jogador. Poder no X Salada. É ele aí que a gente vai vendo na tela, ó. Raidinho... Eu já sou fã do Raidinho, Henrico. Esse cabelo dele é muito chique. Estiloso. É muito chique. Coisa de jovem. É, Mizuta ficou tempo demais ali na smoke, hein? E é ele. Raidinho com a kill. Na passagem o Raid traz a kill. E agora deixando um pouco mais parelho, né, o round. Não dá igual ainda. O X-5, X-7, 7-8. Aparece ali. Raid! Meu Deus, parecia até highlight. Trouxe dois. Mas aí o NBK tá sozinho no 2x1 agora. X-Power e Klax contra ele. Será que a experiência vai encantar, meu amigo? O NBK tá esperando! Mas do outro lado... Tem um monstro chamado X-Salada Power aí. O X-Salada Power. Nunca subestime em um X, né? Não dá. Que isso que o cara tá jogando. Não tá errando nada. Depois pegou essa alpha em mãos. A gente não teve ainda a visão dele errando um tiro, né? Até o momento. Tá cruel esse jogo. E já fez o sétimo, né? Eu digo que, pra mim, já tá feito seu trabalho. Na K23, 7 pontinhos aí. Agora em busca de mais, né? Do a mais. Aí o Maka puxou a up de novo. Opa! Fala dele! Que beleza, hein, Maka. Queria ter visto essa tela dele aí, cara. Maka, essa é impressionante ali no varado. E aí na briga pelo fundo a Falcum. Falcum, né? Vai trazendo mais um a-kill aí. Índice um favor. O time da K23 reduzidos a somente três jogadores. Trabalhando o meião agora o time TR. NBK tá de olho ali. Tá desconfiado. Mas também o time da Falcum tomou muito dano, hein, cara? Olha a vida dos CTs. Praticamente todos menos da metade. NBK abriu todo torto ali também pra cima do Finnegan. E agora a vantagem já não é tão grande assim. No bom da B vai estar o Maka de AW, Reiko. Mas olha a vida dele, ó. Vai ter que acertar. O primeiro já foi. Mas pode vir mais gente por ali. Ele não sabe que tinha rotação pro escuro. E aí a C4 vai ser plantada na B. É um retake complicado, hein, pra Falcum, gente. É isso. Inteligentíssima a equipe da K23. Essa rotação completa pelo escuro. E olha como fica preocupada a Falcum ainda. É recém-trabalhando no clear do meio pra poder passar essa smoke. Não tem como, né? É um retake perigoso mesmo. Tão todo nomeado. Aqui a AWP do Rajin é um tiro só, né? Nossa Senhora! Paiton do céu! Foi um tiro na parede que o Paiton amassou ali o Raidin. Periga agora pra jogar o Clatinha mais bizuta com a kill. Ele aí, a jovem promessa francesa trazendo o quinto ponto. Sempre tem a mula do escuro e dessa vez saiu caro aí pra K23, gente. É a tal da mula do escuro, realmente. É uma zica que é impossível, né? É difícil a gente assistir isso continuamente acontecendo, né? O player ir pro escuro e tomar uma ou ficar pra trás, né? Depois não conseguir segurar o bomb. Mas boa tentativa do Finnegan. Ele ainda tinha chance, né? O único player que podia entrar na mira dele e que tomaria dois tiros sem morrer foi justamente quem entrou, né? Perfeito. Leitura da Falcons aí. Fez um retake tranquilo. 2x2, né? Tava na vantagem. Tomou um pouco de dano, mas a K23, mesmo com esse plant, mesmo tendo ganhado tantos rounds, tá sem grana agora. É o equinho, né? Tem uma chance do Falcons. É, olha o Raidin aí já trazendo o Maka. Não vi o que aconteceu, mas tenho certeza que ele errou o disparo e aí o Raidin se aproveitou. O Raidin que vai avançando aqui no escuro já pegou o a-kill de volta aí pro time da Falcons. Tem muito... Tinha alguns TRs ali. É, tinha, né? Já não tem mais. O Raidin tava por ali ainda no meio e o NBK já traz a-kill. O X-Power vai avançando na B perigosamente, cara. Ele pode dar uma bagunçada legal nesse round. Seja pegando o kill ou seja chamando a atenção, mas pode ser explotado ali os jogadores do fundo. Vai caindo. O X-5, o X-Power vai ficando na B e aí a informação que ele tinha, a vantagem que ele conseguiu. Já não sei se vai ser tão fácil de ser capitalizado não, mas calma que tem a WP na mão do homem. Vai tentar fugir dali, não consegue fazer nada. Mas aí o X-Power e agora Finnegan tem um round pra ser jogado. É um X-3, tem muito tempo ainda, Rico. Tem muito tempo pra ele pelo menos buscar uma pedrada ainda mais, né? Por que não? Ele tem uma mira muito boa também. Ele vai dar um encontro já logo de cara com o Misuta. É, vai ter contato aqui no meião. Ele viu o jogador. Uma droga até que perigosa aí com o Aigo no meio. Mas o Misuta pega tranquilinho nessa última eliminação e tá aí mais um ponto da Falcons. E o BK tá no estilo também, hein, Rico? Bigodão ali, cara. É, tá no estilo. Tá na... Tá estiloso, né? Realmente. Aconteceu aquela clássica, né? Que todo mundo já experienciou no MM. Tô costinha, espera, não morre. Pelo amor de Deus, só fica vivo que eu tô fazendo a play. O X-Power provavelmente tava gritando isso e o time dele morrendo lá no fundo. Sem ter aquela paciência. Tinha um minuto de round ainda pra jogar. Podia ter esperado um pouquinho. Mas aconteceu. Já foi. Vamos lá. Mais um round armado. Vamos ver se vai ter duelo dos AWPs aqui no meio. Olha o time da Falcons jogando muito agressivo ali. E teve o duelo, né? O X-Power já trouxe o Maka. Passagem da varanda pode acontecer. Agora o Misuta tá ali esperando. No off angle que traz aí a vantagem pra cima do Raidinho. Mas tem troca de novo. O X-Power com o AWP cantando pra cima do time da Falcons. Vai ficando num 2x2 aí. Round bagunçado, cara. Olha onde estão os jogadores CTs. Meu Deus. Nasceu no TR, aparentemente. Nasceu no TR, realmente. E olha como tá demorando o X-Power. Ele tá pegando a rotação. Vai acabar tomando costinha aí. Não sei se ele vai ouvir. Essa posição é perigosa, hein? Eu acho que ele consegue pelo menos um kill. Duas eu já não sei, ó. Ele não esperava o segundo. Mas, meu amigo, olha a movimentação do Python. Vai tentando strafe, tenta flash. Que que é isso, Python? Tá nervoso, meu mano. Acabou se chegando por ali. É 2x1 ainda. Ele tá esperando o segundo jogador. Agora vai ter que jogar na marotagem, o Python. Ele deve desconfiar que tinha mais alguém lá. E, cara, aí virou uma verdadeira patada aqui nesse house aí. Meu Deus do céu. Não aguento mais olhar isso, não. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Isso é mind games total. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Mas se ele pegar esse kill, ele pode ganhar um round, hein? Vai acelerando lá do outro lado. O X-Power e o Python vai passando. Meu Deus. Ele tem molotov. Meu amigo, meu amigo. Aí você brincou com... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Python. O Python brincou com um round e vai tomando oitavo ponto da K53. O que que aconteceu? Ele tinha uma molotov que podia ter feito na porta do meio, Reiko. Podia. Eu tava pensando a mesma coisa. Essa mole no meio. Na porta do meio. Inclusive, até essa mole na porta da B. E ele defusando sem dar cara pro buraco. Eu acho que ele conseguia defusar também. Demoraria mais um segundo pra ele ir pelo buraco, não pela porta. Meu Deus. Mas é o desespero do final do round. Que round mais pateta. Não tem outra palavra, né, Tommy? Que bagunça, cara. Que bagunça! O Fabrício perguntou se fosse ser mais mais e ia conseguir defusar. E eu vou deixar pros... Pros programeiros aí. Pra galera que faz programa aí do chat, o Fabrício. Tem bastante gente que faz programa aqui. Não tem ninguém cá, hein? O Maka ficou dormindo ali no meio e conseguiu a vingança. Agora é a X-Power. O time da K23 tentando pressionar a Falcons ali. X-Power. Meu Deus. Ele tá jogando. Mas olha... E aí chega ao sétimo ponto. A K23... Na verdade, a Falcons chega ao sétimo ponto. Um jogo rápido. Aqui na primeira metade da dança de dois. Mas é um belo jogo, Rico. Tirando as patetadas, né? Pelo menos tá... Na emoção do placar aí. Esquisito. Mas no fim das contas vai ser um jogo parelho, né Rico? É isso. Um jogo parelho, porém esquisito. É o tipo de jogo que eu gosto, na verdade. É um jogo legal de assistir, realmente. Muita bala, muito avanço, muita agressividade. Ele não tá sendo uma dança de dois parada, né? Pausada, como a gente tava vendo antes. Tá legal. Vamos vendo aí como é que vai ser esse pistol. Vai ser o meta do estouro varanda. Por enquanto, parece que sim. É nesse tipo de jogo que a gente vê do melhor e também o pior. Vem a entrada da varanda do time da Falcons. A trocação acontecendo, hein? Mas vai caindo aí. O jogador está K23. Agora tem a trade. O Python vem pelo fundo. Mas é o Klax que traz aqui o meu amigo. Virou a DM. O C5 tá sozinho agora tentando os disparos. Mas é o Misuta. 15 kills pra L3 nesse round. E tá tudo igual agora no placar, Rico. 8x8, cara. É isso. Tudo igual. Fez o pistol obrigatório pra quem tá atrás. Levemente atrás. Não tava tanto, né? Tanta diferença. Claro que, como a Atomic já falou no último Dust, né? Um pouquinho mais CT. Então, é bom fazer esse primeiro. Esse pistol começar a encaixar bem. E como eu falei, o meta dos rifles. Já se faz esse rifle o quanto antes. O Maka já tá guardando o seu dinheiro pra Alp. Ah lá. Jamie não, não. Fez a Mech. Pensei que ele ia fazer aquela guardada. Fazer só o colete. Esperar alguém derrubar uma K. Eu gosto. Acho legal. Fica baitando ainda. É, vamos ver se vai acontecer isso aí. É uma prática ilegal em vários países. Tiltos. Alguém no meu time fazendo isso. O time da Falcons vai se aproximando aí com dois jogadores do Bomb. Ah, mas é de trocação. X-Power estendeu um pouco esse pick. Foi punido ali. Tá com o outro de vida. NBK tentando trocar tiros de longe. Mas não vai conseguir muito sucesso também na troca do time da Falcons. Agora o Molotov vai atrapalhar um pouco a vida ali do jogador do Bomb. O Rad traz o Raidinho. Né? Complicado. Complicado aí, né Rico? Aí é difícil. Essa eu quero ver. É o Raid e o Radinho. Tacane exatamente. X5 também esperando alguém nas costas. Abriu ali pelas costas. Na verdade foi punido. Já não tem ninguém no Bomb da B, cara. E a Falcons tomando a decisão de voltar o round inteiro, né? 44 segundos eles vão vindo pra varanda. Ainda vão insistir na A, mas por outro lado, ó. E aí pode surpreender o time da K23 em qualquer momento. Tem jogador dentro do Bomb. Sai de escondidinho ali. Tentando. Nossa. A posição do HS. O Klax tava ali, mas a Mech 10 no Marca trompelou ele. E tá aí a Falcons passando na frente, Rico. 9 e 8, cara. É isso. Sem muita preocupação, né? Fez o round anti-eco tranquilo. Não se preocupou muito. E guardou esse armamento, né? Como eu falo, o problema de muitas Mechs no anti-eco é que depois tem que jogar contra o armado. Se ele é tudo certo, né? Mas isso é pro futuro. Ter essas três Galilus. E agora, por enquanto, é farmar, né? O anti-eco já veio. E agora é só USP. Só tem duas deserts ali no Raijin e no Klax. Mas o Klax tá meio apagado. Eu vou ver se ele traz uma pedrada, pelo menos. Não. O Marca jogando rápido aqui. Já vai trazendo aqui em cima dele, né? Zicou o menino aí. Desculpa. E o Marca chega a sua décima segunda aqui. O NBK, por enquanto, não saiu da casa dos oito. É, o Marca tá aproveitando esse hackinho aí. Pode ser que jogou bem, né, Marca? Mas tamo de olho aí na sua WP cachorra, tá? Tamo de olho aí. O time da capa de treino tem muito o que fazer mais, Eiko. Vai ser, mano. Um eco tranquilo aí pra falta. É, sem muito estresse por enquanto. Caiu também a segunda desert. Agora é só USP. Aqui, achar um kill de USP. Só se o Marca der a cara, né? Porque ele é o único que tá meado no território de um HS, né? O resto do time tem que dar aquela caçada se quiserem, mas é melhor ficar junto, né? Eu acho que nunca vale a pena, matematicamente falando, ir pra cima. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cai! Quase, né? Quase foi levado aí pela Zeus, mas foi um Zeus varado ali pra cima dele que foi esquisito, né? Mas tá aí o ponto, o décimo ponto confirmado. Acho que você tá um tequinho na frente, Rico. Você falou, meu Deus, muito antes. Sério? Quer dizer, um pouco antes de mim, de ouvir o que tava acontecendo. Mas já acerta o tempo aí. Beleza. Assim que aparecer o número, a gente vai. O time da Falcon conseguiu uma killzinha só nesse eco, né? Só o hard que foi eliminado, mas a economia da Falcon já tá forte, mano. Olha aí. Seis mil, sete mil, oito mil. É, tá forte. TR, né? TR é complicado. E eles fizeram aqueles dois anti-eco. Contra o forçado da K-23 e contra o eco eles não perderam nada, né? Só essa arma do hard. Que não é muita coisa, mas eu falo sempre que não vale a pena. Porque é uma mech e o colete só, digamos, que ele gastou todas as granadas, ainda assim, são 2k, basicamente, né? 2k e 100 que ele perde em troca de ganhar 900 se ele matar um cara, né? Então, às vezes, não vale muito a pena. Vamos lá, vamos pro round armado, primeiro round armado, verdadeiramente armado e da segunda metade. Quanto tempo? Ah, tamo no 38, 37, 36, 36, 36, 34. Juntos. Vai vendo aqui a tela do X-5? Tinha a ver como que os gringos chamam esse cara, velho. Porque dá pra segurar. Deve ter um bloco. Vai vir entrada, hein? Vai vir entrada. Explosão. Raidin já traz um Missuta. Na passagem ali, o X-5 vai punindo o Paito. E agora é 5x3, X-Power, erram o disparo. Meu Deus, o Maca queimou o Raidin também. É 3x3, agora o golpe da B fica... Meu Deus do céu, X-Power! O que que foi isso, meu mano? Meu amigo, a gente elogiou tanto ele pra acontecer um acidente. Alô, galera da segurança do trabalho. Aconteceu um acidente na 2x2, cara. Mas calma que o round tá aberto ainda, ó. O Klax vai vindo por aqui e vai tentando. Não, mano. Essa aqui do X-Power foi abalante. Eles não vão nem tentar o round aí. Depois dessa nem tenta mais. Meu Deus do céu. O X-Power acabou com o round de AK-23. Era um 3x3, cara. Não era possível. Viu, amigo? O Klax vai punindo e a saída da Falcons. Ih, quase conseguiu as 3 kills, né? Mas mesmo assim, cara, é o décimo primeiro ponto deles. O bala mandou no chat. Meu Deus, apostei nesse time mesmo? Parece MM isso aqui, cara. Mano, se o cameraman não pegar o replay, eu vou ficar pá. Eu vou ficar pá. Não, não é possível que ele não pegou o replay, mano. O melhor kill do round, cara. Não é possível, cara. Mas vai ter clip. Tem que ter clip. Não é possível. Meu Deus, o X-Power. Ah, que clip isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Cuidado, o X-Power. Tem um amigo seu aí na frente, ó. É, tá perto. Tô com medo, né? Tem dois jogadores avançados aqui pra K23. Vai ter ação. Vai ter ação dessa vez. Ele acerta o disparo. Tem mais um. X5 tirou a mira e o NBK pega aqui, ó. E agora 4x4 o time da K23. Que agressivou legal, né? Nesse round com as duas armas que eles tinham. Na verdade, uma arma que eles tinham guardado e a outra que compraram. Vai deixando o round no 4x4. Um round de começo bagunçado aí, hein, Rico? É, bagunçou bastante. Deu bastante dano no NBK. E agora tô me recuperando recém, né? Vou respirando aqui também. E a K23 tá dando bastante dano. Eles têm bastante... Eles têm grana suficiente pra comprar no próximo também. Então esse round aqui... É... É mais pra jogar agressivo mesmo. Pra buscar o kill. O X-Power, por exemplo, tá meio isolado aqui. Agora chegou seu aliado na varanda. Tão bem posicionados, por enquanto. Se a Falcon jogar pra A, existe um mundo, hein? É... É... Essa imposição do Klax fortíssima. Mas... Olha, a flashbang é perfeitinha. Que beleza, hein, cara? É, mas aí compensaram nessa segunda abertura porca ali no fundo. O X-Power trouxe a kill. E vai ficando vivo ainda. Mas o Hatch chama pra dançar. E o Finnick acerta uma pedrada. Vai ter uma briga importante. Mas aí... NBK e Python não estão ali. E é o 12º ponto da Falcons que ainda não entendeu o que é perder round de TR. É, por enquanto, nada, né? Viraram com 7. Já estão com 5 rounds de sequência aí. Que pra Falcons isso é matemática, sim. Parece que eu falei alguma coisa grandiosa. Mas só números, né? Adicionados aí. Mas vamos armado agora. Tem a AWP no Maka. E como o Atomi falou, né? O Maka foi leão de eco, né? Ele realmente não tá muito bem com essa AWP, não. Então... Agora tem que começar a brilhar. Porque o X-Power do outro lado aí tá perigosíssimo. E olha ele aí, ó. Querendo crescer no jogo. Teve... Molotov ali no meio. Meu amigo, o que que é isso, cara? Nossa. Caí dois do time da K23. Mas também dois do time da Falcons. O Maka acaba trazendo de volta o Klax por ali. Um round que parecia até round de faca. Tava todo mundo no meio, Rico. Agora tá ficando num 3x2. Mas já tem informação raidinha, hein? Nossa. Será que vão desconfiar dessas costas? Será? Tá? Ele vai acelerando. Vai tentando. Mas o Maka vai salvando a pele da Falcons. E aí a C4 indo pro chão é somente o X5 vivo. A HE pode dar algum prejuízo ali pra cima do rádio. Mas não vai finalizando. O X5 tem que pensar na economia agora, hein? Tem que pensar na economia. Já não vale a pena, né? Perder esse armamento. Mas ele vai perder de qualquer forma. O Maka tava num costinha bom. E a gente que criticou ele, ele já tá com 18 kills aí, Rico. É isso. Quem precisar de um apoio aí, né? Quem tá com um MM ruim. Streama pra nós. Banda HugoTV. A gente vai lá e começa a falar mal. Falar que tá ruim. Que tá meio apagado. Que tá difícil o negócio. E vai começar a jogar bem. Essa é a realidade. A gente deslicou o Maka. Fez ele entrar no jogo. Mas convenhamos. Esse avanço da K23 foi meio estranho, né? O Klax foi muito atrasado. Ele que tinha que cuidar os players avançando no varanda. Nossa, Maka. Fala dele. Não vou nem falar mais nada. A deslicada veio aí, né? Aparentemente. Fuzicamos de novo. Ok. E assim vai. É. Outro tranquilo pra Falcons aí fazendo seu décimo quarto ponto. Caraca, a K23 de fato não entrou nessa segunda metade da Dust2, hein? Os franceses tinham um plano desde o início do jogo aí. Sim. E eu falei. O plano. Como é o plano em francês? Le plan? Bota um L na frente. Tem outra palavra. A gente tira o final, né? É o clássico do brasileiro tentando falar gringuesa. Exatamente, cara. O Nilba pra caralho tinha um plano aí no seu jogo. Vamos ver agora mais um round armado da K23. Tem M4 sem AWP também. Mas já vai perdendo aqui o primeiro duelo do fundo. O NBK ganhou o espaço da Azul ali. O Klax tá por ali também. Vai ter mais, hein? Vai ter mais briga. Eles não podem simplesmente abrir o domínio desse espaço. O Klax vai trazendo o Hatt. E ali na passagem da varanda já tem uma posição fortíssima pro Maka. Ele pode resolver esse round pro time da Falcons. Mas vai caindo todo mundo, meu amigo. O Maka demorou pra abrir. E o X-Power... Meu Deus! Meu Deus! Saved pelo Finnegan. E o round que tava muito bom pros franceses virou simplesmente de cabeça pra baixo. Caramba! Eles estavam na pior posição possível. Perderam o controle da varanda. Avançou o Maka. Eles estavam isolados no fundo. E o Finnegan conseguiu, né? Confiou. Eu vou confiar no meu time. Vou confiar também na falta da adversidade do Maka. Que o que esperou, né? Muito jogo. Ele podia ter aberto. Ele tava ouvindo a rotação pelo meio. Quando ele passou pela varanda ele já ouviu os dois players correndo pelo meio. Então ele sabia que ele tinha tempo ainda pra abrir. E tinha que brigar mesmo que ele fosse trocado pelo player que fizesse a rotação pelo CT. O quanto antes. Porque eles estavam isolando os dois players do fundo. Era o momento pra eles matarem o Klax e o Finnegan. Mas jogaram certinho, né? O Finnegan foi contra a parede. Ele tirou essa visão do Maka que tava no bombsite. Perfeito, Raul. Não sei como que eles trouxeram isso. Até certo ponto foi realmente falta da adversidade do Maka. Mas o timing aí da rotação do K20 também entrou em questão muito bem, né? Muito bem, cara. Muito bem. O round decidido ir praticamente nos tempos dos duelos, né? E agora... Opa! Ah, achei que era hippie e som. Mas voltou. Vamos lá. Vamos aí. Mais um armado na tela. A gente vai vendo a Team Falcons ficando muito perto de fechar a partida. Mas... Quem sabe agora a Karate 3 vai mostrar seu poder de reação. E vem com ele, hein? X-Power tava jogando demais na primeira metade. E com sua AWP fez aquela patetada. Bonita de ver, né? E agora já vai pegando a first kill do round número 24, hein, Rico? É isso. Já tá essa vantagem muito boa. E saiu impune, né? Ainda depois de levar esse kill. Agora o Maka vai trazer esse duelo. Saiu bem no momento certo aí o Finnegan. O Maka vai tentando achar ali na brecinha, no pixel possível. Na porta. Algum disparo. Mas agora ele entendeu que tem jogador perto, hein? E essa... É... Demolotoff pra expulsar o X5 de posição. Round importantíssimo aqui. Porque, cara, se perder esse aqui provavelmente vai ser... Na verdade eu acho que vai ter dinheiro pra mais uma armada Falcons, né? Eles já perderam um... Vai... Vai... Não sei. Vai ficar meio difícil a economia. Aí tem gente que vai ter dinheiro e tem gente que não vai ter. Pô... Já de olho, ó. A Karate 3 por sua vez não tem tanta grana assim. Se perder aqui vai jogar o 15º na miséria. E aí o Hatt vai trazer no X-Power. Que belíssima abertura com a flash ali. Lá pelo escuro. E o Raidin isolado agora. Vai trazer o primeiro. Raidin dançando, procurando. Vai pro lado, vai pro outro, vai pro chão também. Me solta com duas kills. É Klax no clutch. Agora tem 2x1. Um 2x1 pra jogar. O jogador da K23 que já vai acelerando, hein? Ele não tá nem aí. Vai abrindo. Já teve contato. Já sabe da posição do jogador ali do altar. Tem flashbang na cara do Klax. E aí fica fácil pro Python. É ponto da Falcons 15. Match point pra eles, Rico. É isso. Seis chances aí de concluir esse mapa. Uma vantagem muito boa. E que 2x1 adulto, né? Que lindo. Aquela parceria, né? Aquela bandezinha perfeitinha pra abrir. O Axel Power trouxe ainda a vantagem. Logo cedo. Falei que ele usava uma posição muito boa. Porque ele saiu vivo. Mas aí o Misuto já entrou em ação, né? O Misuto jogando DTR sem forçador. Ele saiu lá da vitória. Mas jogava muito bem sim. E olha o Maka. Segue jogando. Toma a desica aí, né? Toma. A gente desficou de nada, cara. Desencantou o menino, velho. Desencantou. Jogando demais. Chega... Chega a casa das 20 kills aí. Só não matou mais que o HAD e que o Python, né? Os dois com 23 e 22, respectivamente. Vão carregando aí o time dos Falcões. Primeiro kill do time deles, né? Do time dos franceses. E agora... É difícil, Reiko. Quando você tá de CT... E toma first kill na Dust 2, cara. Você tem que saber exatamente onde você vai agressivar. E tentar aproveitar um timing muito bom. Porque é um mapa que é difícil pro CT tirar essa vantagem, né? Com certeza. E eles vão buscando e acabam entregando mais kills, né? Caiu agora o X5 justamente nessa tentativa de igualar os players. Já situação desesperadora. Agora Falcões tem bastante tempo ainda pra decidir. Descobrir aonde. Meu Deus, mais um. Fechou, né? É o Maka. É o Maka. Ele vem pra se consagrar. Mas o Raidinho que tá vivo ainda vai trazendo ele na passagem. Não pode elujar, né? Não, não pode. 4x2 agora. Agora a K23 tá em maus lençóis, hein, velho? Não tem ninguém no bomba da B, hein? A Falcões vai fazendo a passagem aí com a C4. Pode resolver aqui a parada no 16x9, quem sabe? Mas tá muito favorável aí pros franceses, ó. Vai indo pro chão. É a bomba. Aqui, Reiko, sem querer quebrar o clímax do round com a bomba plantada. Mas vai precisar de um milagre a K23. Aqui teria que ser um milagre mesmo. É, o Raidinho ainda trocou de arma. Não tem granada, né? Tá complicado. Mas tem kit. É a que foi feita ali. Tem kit. Vamos tentar. Vamos ver. Em passagem agora na porta já caiu. Caiu o segundo também. E tá resolvido a parada. 16x9 pra Falcões. Com 9x pra K23. Um jogo aí que, cara, na primeira metade tava muito parelho. Tava muito igual, mas na segunda a história foi outra.